Ex-presidente da Vale, outras 15 pessoas e duas empresas são denunciados por homicídio doloso no caso do rompimento da barragem de Brumadinho. Brasileiro que desapareceu há quatro meses é encontrado morto na Alemanha. Morador de Sorocaba, no interior paulista, é a primeira vítima de febre hemorrágica no Brasil em 20 anos. Vírus que causou seis mortes na China é encontrado em paciente nos Estados Unidos. Jornalista é denunciado no caso dos hackers que acessaram mensagens de procuradores da Lava Jato. Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, diz que a denúncia é um matar que a imprensa livre. Jair Bolsonaro cria Conselho da Amazônia e Força Nacional Ambiental para defender a floresta e promover desenvolvimento. Na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Senado dos Estados Unidos começa a discutir regras para julgar impeachment do presidente Donald Trump. Laboratórios recolhem remédios para o estômago por suspeita de contaminação com substância cancerígena. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um homem tentou defender uma colega de trabalho e acabou morto a facadas em Santo André, no ABC Paulista. O assassino não aceitava o fim do relacionamento. Tudo na minha vida era ele. Foi enterrada hoje uma tenente atropelada enquanto ia de bicicleta para o trabalho na Zona Norte de São Paulo. As mortes de ciclistas cresceram mais de 60% na capital no ano passado. Fica difícil, difícil mesmo. A polícia da Alemanha identificou o corpo de um brasileiro que desapareceu há quatro meses. Ele estava no apartamento de um italiano que foi preso e é investigado suspeito do crime. O quarto de Matheus, na casa da mãe dele, no Rio de Janeiro, continua pronto para o marco. Parentes de dois homens mortos por policiais militares no Rio de Janeiro vão denunciar o Estado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Peritos devem analisar possíveis contradições nas versões dos PMs. Imagens feitas por moradores mostram PMs dentro das duas pistolas foram recolhidas pelos PMs e a munição estava intacta. O Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por febre hemorrágica em 20 anos no Brasil. A vítima morava em Sorocaba, interior de São Paulo. A vítima de 52 anos não teve a identidade revelada. Além da cidade natal, o homem... No dia de hoje, nós não temos nenhum suspeito de caso secundário. O Ministério Público de Roraima pediu a interdição parcial da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, por causa do surto de uma doença que causa feridas na pele. Pelo menos 12 detentos estão internados. A determinação do Ministério Público é que a reinauguração da cadeia pública masculina de Boa Vista permitirá uma separação melhor dos detentos. Representantes do governo, do Ministério Público e da Defensoria firmaram hoje um acordo emergencial. Ficou decidido que parentes poderão levar remédios e produtos de higiene aos detentos. Equipes de saúde vão atender os presos e também será feita a limpeza diária das alas e a desinfecção. O presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro e outros dois funcionários prestaram depoimento hoje à polícia. Segundo a investigação, a hipótese de sabotagem da água da CEDAI não está descartada. O presidente da CEDAI... E vamos a outras notícias pelo Brasil. E o caso é apurado por meio de inquérito. A Bacher apresentou hoje o resultado da perícia independente feita pela Universidade Federal de Minas Gerais a pedido da própria cervejaria. O resultado é diferente daquele que foi encontrado pelo Ministério da Agricultura. Até agora são 22 casos suspeitos de intoxicação com 4 mortes. O Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald, além de 6 hackers, pela invasão de celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de procuradores da Operação Lava Jato. O procurador Wellington de Oliveira... Já representa um risco e um ataque à liberdade de imprensa. Em instantes, no primeiro dia de inscrições, estudantes reclamam de problemas para acessar o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Autoridades de Saúde dos Estados Unidos confirmam a primeira infecção pelo novo vírus, que já matou 6 pessoas na China. Você vai ver já, já. É isso. Principal nome da delegação brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza e que, abre aspas, as pessoas destroem porque precisam comer. As mudanças climáticas e a preservação ambiental estão no centro das discussões do Fórum, que já teve as participações da ativista sueca, Greta Thunberg, e do presidente americano, Donald Trump. O clima mudou. Principal nome da delegação brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza e que, abre aspas, as pessoas destroem porque precisam comer. Fecha aspas. As mudanças climáticas e a preservação ambiental estão no centro das discussões do Fórum, que já teve as participações da ativista sueca, Greta Thunberg, e do presidente americano, Donald Trump. Mas não citou o avanço do desmatamento no país. O senado dos Estados Unidos começou a julgar hoje o pedido de impeachment do presidente americano, Donald Trump. No primeiro dia, os senadores debateram as regras do processo. Publicando de fora do Senado, a maioria na casa. Veja a seguir. Recapturados seis dos 75 presos que escaparam de um presídio no Paraguai. Depois de perder o título de Alteza Real, Príncipe Harry chega ao Canadá, onde vai viver com a família. Não perca, a gente volta já já. No primeiro dia de inscrições, estudantes reclamam de lentidão e erros no acesso ao site do SISU, o Sistema de Seleção Unificado. O ministro da Educação disse que o sistema teve instabilidade por causa do grande número de acessos, mas já está funcionando normalmente. No SISU, o candidato tem até o último minuto do domingo, dia 26 de janeiro, para se inscrever e concorrer a mais de 237 mil vagas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou Ivelize de Oliveira, mulher do senador Aroldo de Oliveira, a prestar esclarecimento sobre o telefone celular do pastor Anderson do Carmo, assassinado em junho do ano passado. Segundo as investigações, horas depois da morte do marido da deputada Flor Delis, o aparelho foi conectado a um chip em nome de Ivelize. A polícia descobriu que depois de ser usado no Rio de Janeiro, o celular foi levado para Brasília. Na capital federal, o aparelho teria sido conectado a um Wi-Fi de outro endereço residencial antes de desaparecer em definitivo. Ivelize vai prestar depoimento nos próximos dias. O senador não é investigado. Ivelize de Oliveira ainda não se manifestou. E pelo menos duas empresas farmacêuticas anunciaram o recolhimento de lotes de remédios para doenças do estômago e também do esôfago. A suspeita de que o medicamento pode causar câncer em caso de uso prolongado. Esta é a última caixa que restou e está vazia. Mas consumidores como o seu Agamedes não querem nem ouvir falar do remédio, pelo menos por enquanto. Esse remédio nunca mais. Na dúvida, não é, Marcelo? Melhor evitar. Dois dias depois da fuga em massa do presídio de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, apenas seis dos 75 foragidos foram recapturados. No Paraná e também em Mato Grosso do Sul, que são estados que fazem fronteira com o Paraguai, o policiamento foi reforçado. Segundo o Ministério Público... Boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultores e consultores.